Música Ministério Saúde se destaca profissional saúde ba facilidade saúde Sira e Rá Tempo Badac Recrutamento profissional saúde Nebeato destaca ba facilidade saúde Sira e o município Dadao Nê reina aprovação documento se ministra saúde Ele dos Desamaral Presidente Comissão Permanente Recrutamento Ministério Saúde Zúlio dos Santos declara Possibilidade a semana Nê se publica Lista profissional saúde Nebea aplica Vaga referência E o processo é preparar documentos Documentos Hora em localidade Quero que estabele a saiba Sra. Sra. Ministra Depois de retornar a aprovação Quando retornar a aprovação Sra. Sra. Ministra E está publica E está publica E está publica Sra. Nebea admitido E está promete data Sra. Rebele maiona Celebra contrato Com o Ministério de Saúde Zúlio dos Santos Mós reconhece Pessoal saúde Nebearão E esta recruta Será o suficiente Ato resolve Problema E a centro saúde No posto saúde Depois de retornar a aprovação E está publica Se não é Para a aprovação E agora E está publicando Esse número Profissional Saúde Nebea admitido Vaga referência Se desloca Para o município cada Centro Saúde e Profissional Saúde na Insanul Resinida. Celina Lopes, Dilma Sujeti, GEMEN.